Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes É batalha bate e volta, um ataco, tu responde A pateia quer o quê? Sangue! A batalha bate e volta, um ataco, tu esconde A pateia quer o quê? Sangue! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Vocês não vê, vocês não vê Sangue! Aê, aê, aê Só que eu entendi, eu te mato nessa pista Cê gosta de desenho, mas eu falo na conquista Ele gosta de falar de desenho aqui na pista, mano Nessa é lá do prisma, eu te mato, é ataque ao prisma Só que não entendi nessa pista Você sabe mano, aqui eu não dou dica Você tá ligado, chega sem pudor É porque a gente escreve na ponta da pincel Pra passar a nossa dor Só que eu abri, aê, aê Mano, aqui é concreto Só que mano, eu te mato Só que cê não é um hippie É reunião religiosa, mano Você não é concreto Você tá, mas é concreto Eu tô com o clero de Você eu nada espero, pois Vim pra fazer a rima na qual cê nunca vai se esquecer O Breno tá com o clero, mas eu represento a cultura dos escuros Eu quero fazer tudo se esclarecer É só você pensar um pouco Falou que dá dica, fica a dica, cê tá louco Porque rimando é na moral Você é um animal Dá dica, tutorial até no skate Então cê lê esse manual Não sei É só você vim Que eu faço o seu pin Cê sabe que agora que é sem repeat Encaixo em cima aqui desse beat beat Porque eu mato esse cara Skate, drink, 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 e aê Que eu faço o verso, certeza que agora é uma literação Pois eu faço o verso, cê sabe que é no momento E é tipo aquele verso lá Enquanto eu tiver gás, Deus ilumina o isolamento Barulhos pra essa batalha, rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do K16 Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos É isso, Brenos 1 a 0 E tudo que vai Ola Esse beat é monstro, hein Eita porra Vem gerão Certo aí Alguns dizem que Eu posso copiar alguém Pela forma na qual eu crio a minha métrica Já que o Brenos voltou Então voltaremos a fazer as antigas técnicas Muitos dizem que você parece o Cid Mas sabe que rimando agora é o seu fim? Cid, assassinar, só pense ao contrário Cê vai ganhar de mim? Diz pra mim E aí? Que que você vai falar? Faço o verso agora, cê sabe que tá na labuta, Jão Pois eu vou rimando certamente agora Essa rima você escuta nessa sessão Só que cê sabe que rimando, né mano? Ha! Sou tipo Marcelo Da Vinci Ou Leonardo Da Vinci Só que cê não escuta na labuta Agora aqui que eu não Da Vinci Pois Rimando cê sabe né meu mano Que eu já faço verso agora aqui improvisado Da Vinci Marcelo D2 CRI2 D2 Eu faço construção Eu sou robotizado Uou Assim 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 Vai vai Jênis É que eu sou Cid, fecha o clima Tá ligado mano? Aqui no brilho É que eu sou Cid, fecha o clima Você quer cigara rosa? Mano, antes vê um espinho Uou Você chegou na pista porque você aqui não aguenta o kart Mano, segura o espinho, você não é spike Eu te mato, fecha o clima, é tempestade só Uou Só que mano, não é Cid na sessão Mano, eu te mato, tá ligado? Mano, eu faço na improvisação Uou Só que eu te mato Mano, o AK eu não tolero Mano, não é Cid Mano, não é Bellweb Vindo a Deep Web Te mandando pra quitar a camada do inferno Sobe Uou Acho que é na pista, eu sinto um verso Olha esse novo, você não pegou? Tá ligado mano? Então por isso agora pode analisa Terceiro! 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 Eu vi a evolução desse moleque Eu vi parça Isso é bonito demais parça Vamo lá Terceiro round na casa porra É isso É isso Uou 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 E batalha dos estudantes é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade E a batalha dos estudantes é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Uou 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 Sua rima tá na escolta, cê chora com a cebola Depende do ângulo na qual você corta Uou 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 Vai pra cruz Quesito ângulo se fudeu Eu sou baco Encho do blues Uou 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 Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Uou Uou Barulhos, barulhos pras rimas do K16 Uou Uou Boa